Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017, aqui no canal Paddock Damorant. Ficamos na reta final da temporada, restando três corridas, México, Brasil e Abu Dhabi. Vamos tentar o possível aí nessas últimas três etapas para fechar o campeonato com chave de ouro. Mas antes, é claro, eu vou falar com vocês da nossa amiga e parceira, a Instant Gaming. Empresa com mais de 10 anos de experiência de mercado, mais de meio milhão de reviews no Trustpilot e também ela conta com suporte 24x7. Vou chamar sua atenção para a promoção do Asseto Corsa, esse simulador fantástico, que em 2024 está completando 10 anos de lançamento. Ele está com muito desconto lá na Instant Gaming, mais de 80% de desconto. A versão Standard saindo por R$15,00 e a versão Ultimate com as DLCs saindo por menos de R$30,00. Então, cara, a hora de você ter o Asseto Corsa é agora. Clica no primeiro link aqui na descrição e vai lá às compras. E não deixa de ver as outras promoções. O Super Market Simulator, esse novo simulador que está todo mundo falando, também tem lá na Instant Gaming. Então, procura, corre, porque você pode conseguir jogos com preços muito legais. E não deixa de participar do sorteio mensal lá na Instant Gaming. É só você criar a sua conta gratuita. Vem no meu segundo link aqui na descrição, clica em participar e pronto. No último dia do mês, eles vão sortear um usuário. Esse vencedor pode levar para casa qualquer jogo da Instant Gaming, desde que não esteja em pré-venda nem fora do stock. Combinado? Boa sorte no sorteio e boas compras lá na Instant Gaming. Bom, galera, o negócio é o seguinte, né? A gente está aqui já quase derrotando o Ocon. Virtualmente já derrotamos o Ocon, 28 a 19. Não tem mais como ele ganhar a gente. A gente, só de participar da classificação na corrida, a gente já ganha um ponto. Então, a gente já vai vencer ele. Tivemos peça chegando ao nosso carro na última etapa, lá depois dos Estados Unidos. A gente melhorou aqui na cadeia cinemática. E agora a gente vai tentar juntar pontos de recurso para poder mexer na tecnologia do combustível. Vai gerar mais potência. E com isso faria a gente superar a Red Bull e a Haas. Deixaria a gente muito próximo ali da Ferrari, né? São 1.350 pontos. Temos 809. Ganhamos o incentivo na última etapa. E aqui no campeonato, a gente vem na quinta posição com 187 pontos. A gente está a 7 pontos apenas atrás do Bottas. É difícil, mas, obviamente, sempre enquanto tiver chance, a gente vai tentar. A gente já abriu uma boa vantagem de 42 pontos para o Daniel Ricardo, que é o sexto colocado. Então, isso ajuda a gente a tentar, no pior cenário, terminar essa temporada na quinta posição. O que seria fantástico terminar na frente das duas Forcinhas e também das duas Red Bulls. Se a gente não conseguir jantar o Bottas numa dessa, é melhor ainda, né? Campeonato de Construtores. A gente está na frente da Forcinha por 20 pontos. É a melhor coisa que podia acontecer. A gente precisa de bons resultados na etapa de hoje. E também lá em Interlagos, para a gente meio que garantir essa quarta posição. E, claro, até aí o final da temporada, a gente vai tentar buscar Red Bull, mesmo sabendo que é muito difícil. A gente vai tentar buscá-los para poder terminar na terceira posição no campeonato, atrás apenas de Mercedes e Ferrari. Então, eu vou para os treinos livres de ganhar os pontos de recursos que nos restam. E a gente se vê lá na classificação. A sua última volta colocou você na quinta posição. Então, eu vou para os treinos. Então, eu vou para os treinos. 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 Nem custar mais rápido que nós. Eu vou para os treinos. 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 Eu vou para todos. Eu vou para todos. Pessoal, vamos para a relargada. Agora, chama atenção que o Hamilton e o Ricardo e o Vettel estão de pneus amarelos. Então, isso pode complicar nossa vida. Estão de pneus bem... Agora, vamos preparar aqui para a relargada. Não está podendo acelerar. Vai poder agora. Agora, a gente tem que tentar passar carros aqui e colocar adversários entre ele e o Hamilton. Para a gente ganhar o terreno, hein? O Kemberg também já parou, ele no momento é penúltimo, mas espero que ele ganhe posições quando a galera parar nos boxes. Olha aí como é que a gente já vem pra cima. Será que tá pra buscar na McLaren a nossa freada? Ué, Verlaine? Caraca! Passamos. Beleza. Bora, tentar buscar agora a McLaren do Van Dorn e do Alonso. Olha o Hamilton como é que já vem. Vou mergulhar aqui, hein. Beleza. O Verlaine consegue se manter na frente do Hamilton e vai pra cima do Van Dorn. Olha aí, hein. Perfeito. Eles já ficam pra trás. Olha o Bottas cravando 20.2, hein. Vai 21.7. Já estamos na nossa demeura do Alonso. Olha como é que aquele pelotão ficou pra trás. O Van Dorn já tá 2.8, hein. Vambora. A gente tem que fugir. Pra botar vantagem pra quando todo mundo parar, a gente poder se aguentar na frente de Mercedes e Ferrari, hein. Será que a gente consegue replacar a nossa terceira vitória? Aí seria a loucura, né. Kivet, Massa e Stroll, hein. Tô no Rossi Williams. Vou tentar mergulhar aqui pra cima do Kivet, hein. Olha aí. Pneu novo da gente. Permite que a gente mergulhe. Coloca mais carros aqui. Olha como é que a gente já tá colado no Massa, hein. Vambora. Pneu ultra macio já foi desgastado, hein. Segura, Massa. Trava tudo, brasileiro. A gente faz a ultrapassagem. Vamos ver se vai ter gente indo pro box. Na teoria, sim. Bottas e Raikkonen, não. Ninguém aqui na frente nos boxes, hein. O BRS liberado. O Hamilton já tá ali atrás do Massa, do Alonso e do Kivet. Então vamos... Tentar... Abrir um pouco mais, hein. Pra passar o Stroll aqui. A gente pega a pista livre. Acho que na frente do Stroll, ele enquanto tá o Sainz, hein. Olha lá como é que o Hamilton já está pegando o Alonso, hein. Ele dá o lado de fora. A gente vê aí na freada. É o Sainz em quinto. Vamos tratar de abrir, hein. Olha aí, galera no box. O que é que tá liberando? É o Sainz, hein. O Stroll tá aqui em terceiro. Já não sei onde é que tá o Hamilton. Espero que ele tenha ficado pra trás, hein. Vai passar o Sainz. Ou pelo menos pegar o DRS dele aqui. No final da volta, hein. Olha aí. Sainz vem pro box. Mas ele deu o DRS pra gente, hein. Pelo menos assim espero. Deu. O Hamilton já vai aparecer aqui atrás da gente. Vamos ver a vantagem. 3.6 pro Hamilton, hein. Pouco, hein. Bora. Alonso é o terceiro, hein. Alonso ainda não parou. Ah, ele largou de super macio, né. Olha aí, a gente consegue subir a vantagem pro Hamilton em 3 décimos. Alonso foi pro box. Vettel já aparece em terceiro. Talvez o nosso pneu super macio ainda esteja fazendo a diferença em relação ao pneu macio do Hamilton, hein. Bota a escrava 20.0, hein. Logo, logo o Hamilton vai começar a andar mais rápido. Então a gente tem que aproveitar pra fugir. Pérez com problema, hein. Isso é bom, hein. É menos um carro... Um rival direto na briga, hein. O Ruckenberg tá nos pontos, mas tá despencando. Tava em sexto, acho que já tá em oitavo, hein. Aí complica. Por aqui a gente consegue manter a diferença pro Hamilton acima de 3 segundos, hein. Bora, pessoal. Vamos abrir a última volta. A diferença pro Hamilton segue na casa dos 3 segundos. 3.4. Só espero que o Ruckenberg mantém essa oitava posição, cara. Ele já tá muito próximo de perder mais uma posição. E é complicado, cara. Ele não consegue se manter, cara. Espero que o Pérez não esteja nos pontos, já que ele foi avisado pelo dinheiro que ele tá com problema. Espero que ele já tenha despencado da zona de pontos. E... Não sei, mas espero que a raça também nos esteja pontuando pra permitir que o Ruckenberg possa, quem sabe até, repassar o Magnussen e se aproximar do Grosjean, né. E do Massa também, não sei onde é que eles estão. Mas, enfim. A gente vem pra terceira vitória consecutiva, algo completamente inimaginável. Tanto a primeira como a segunda vitória. Nenhuma delas a gente tinha expectativa, mas as coisas resolveram encaixar pra gente e a gente tá aproveitando. Espero também que a gente consiga agora subir a mais de 1.350 pontos de recurso pra já pedir a nova peça. E se ela não falhar, a gente receber lá em Interlagos. O que ajudaria muito nessas duas últimas etapas, hein. Olha aí. Passa pelo estádio pela última vez. Bom, torna a metade da peraltada. E vem pra receber a bandeira quadriculada. Vem pra vencer o grande prêmio do México. Tá lá, pessoal. Mais uma vitória da temporada na terceira e a terceira seguida. Tá aí, pessoal. Pode, olha aí. Pode comemorar. Virtual Dan. Rebretor em segundo. Vettel em terceiro. E a gente lá no meio. No lugar mais alto. Que isso, cara. Não dá pra acreditar. Que beleza. Primeira temporada com a Renault. Agora, imagina se a gente fizesse uma segunda temporada e continuasse desenvolvendo esse carro, cara. Se na primeira temporada a gente já tá conseguindo brigar por vitória, cara. Mesmo que na sorte. Imagina a segunda. Tá aí, pessoal. Os resultados. A gente vence. Hamilton, Vettel, Ricardo, Bottas. Ah, cara. O Pérez chegou na frente do Huckenberg, cara. Que isso? Pô, o Engenho disse que o Pérez tava com problema, cara. Ainda conseguiu ficar na frente do Hulk, cara. Pô, aí não, cara. Era pra pelo menos o Huckenberg estar na frente do Pérez, cara. Verstappen, nono e Ocon em décimo, cara. Então, as dez primeiras posições ocupadas pelos dez pilotos das cinco principais equipes. Magnussen em décimo primeiro, Massa décimo terceiro e o Grosjean. O Grosjean abandonou, né? Nem tinha me tocado que era ele que tinha abandonado. Enfim, vamos ver aqui na classificação. A gente passa o Bottas novamente, 212 a 204. Restam duas etapas, restam 50 pontos de disputa. E o Bottas tá a oito pontos atrás da gente. É muito difícil, mas fizemos o mais difícil que é ficar na frente dele. Agora é tentar se manter. O Pérez ganha a posição do Verstappen, 98 a 96. O Ocon fica com 95. Olha só essa briga aí de Pérez, Verstappen e Ocon por essa sétima posição. A gente também já consegue se garantir na frente do Ricardo, porque só tem mais 50 pontos de disputa. O Ricardo só pode chegar a 207. A gente tem 212. Então, assim, a gente já garante na frente do Ricardo. O Huckenberg supera o Magnussen, 23 a 20. Fica agora aí a 5 pontos do Felipe Massa. O problema é o Grosjean, né? O Grosjean já tem aí 16 pontos de vantagem para o Huckenberg. O Huckenberg precisaria de, sei lá, 2 quintos lugares. Um sexto e um quinto, sei lá. Alguma coisa assim para poder superar o Grosjean. O Stroll e as 2 carros da Sauber não pontuaram. E no Campeonato de Construtores, olha aí. Ferrari chega a 540. Mercedes 483. A Ferrari praticamente está com o título de Construtores garantido. Se lá depois de Interlagos eles tiverem mais de 44 pontos de vantagem, acabou o campeonato. 44 ou 43, perdão. Aqui ainda não tinha volta mais rápido. Red Bull 2,53 e a gente 2,35. Então, estamos aí a 18 pontos da Red Bull. É muito difícil tirar 18 pontos em duas corridas, né? A não ser que a gente vença duas corridas e eles pontuem muito mal. Mas é muito difícil garantir aí a pontuação de vitória. A Força Índia fica com 193. A gente praticamente também se garante na frente da Força Índia. A Força Índia, para passar, a gente teria que pontuar muito bem nas duas etapas e a gente não pontuar. Mas, enfim, vamos embora. Faltam duas etapas e a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aqui em Interlagos. Próxima etapa. E, enfim, vamos embora para essas duas últimas para fechar com chave de ouro a nossa temporada na Fórmula 1 2017, porque o Fórmula 1 2018 está logo aí na porta. Beleza, pessoal? Espero realmente que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeço demais. E a gente se vê no Grande Prêmio do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Tchau, tchau.